A Petrobras anunciou essa semana mais um aumento no preço da gasolina e o consumidor que já estava pagando caro agora deve ter que amargar mais esse reajuste. Muitos postos aumentaram e muitos valores durante a paralisação dos caminhoneiros. O litro da gasolina sendo vendido a R$ 4,69, o do álcool a R$ 2,94. Com esses preços, fica mesmo difícil pedir para o frentista completar o tanque. Acho que deveria baixar, porque a gente está pagando esse alto custo, né? E já voltou quase que normal e até agora nada. Acho um absurdo. Essa aí é atitude de brasileiro, eu acho, porque lá fora não é assim que funciona, né? A paralisação dos caminhoneiros foi a explicação que muitos donos de postos deram para aumentar os preços, que estavam bem mais baixos antes da greve. São atitudes isoladas de alguns revendedores. A gente não pode criticar toda a categoria por algumas atitudes que alguns apenas tiveram. Nesses casos, a gente qualifica que são os aproveitadores, né? E existem realmente, não só no segmento de postos, mas em todas as categorias. Infelizmente, isso ocorreu. Para piorar a tendência do mercado agora, é de que a situação fique ainda mais difícil para o consumidor. Ontem, a Petrobras anunciou mais um aumento no preço da gasolina. O reajuste de 0,74% faz com que o litro passe a custar nas refinarias R$ 1,96. Com isso, a alta acumulada até maio já é de quase 9,5%. Eu acho que está muito caro. Tem que ficar um preço melhor.